Agora Calma, deixa eu falar Não, amor, eu vou falar Oi, gente O vídeo de hoje é um vídeo Muito pedido Muito solicitado Que é sobre o preço dos Eletrônicos aqui na Suíça Então celular, a gente vai dar uma olhada em videogame E vai mostrar pra vocês Tchau, amor A gente tá indo agora lá Pra poder ver os valores Então fica ligado No vídeo pra acompanhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí 512 512 1015 reais Pra dar 2.500 no celular E aí E aí Vamos gastar É Mas aí No Brasil 10 vezes sem entrada e sem juros O que é que você faz? Compra no cartão e passar 10 vezes sem entrada e sem juros Fácil De 250 reais Fácil Mas aqui também pode pagar Em custas Pode? Pode Pode Eu pensei que eu podia pagar Tipo Tipo Um cartão de Aqui pode pagar Por exemplo Um Até Até 2025 Um ano Eu pensei que eu tinha que pagar Tudo de uma vez Vamos Não Pode negociar Só que vai pagar o valor O valor e meio Se calhar Ah E sempre com juros Ah Não Não É dividindo a residenção Sem taxa Ah Aqui não Aqui é com juros Aqui você vai pagar Sem juros Aqui ninguém 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 Ah Então vamos lá Se eu Eu acho que Mais ou menos Se eu trouxesse Se eu Eita Se eu Viesse Com E comprar O celular Aqui O tempo que eu demorasse Pra comprar O celular Meu Deus O meu celular Se eu tava ruim Eu ia ficar sem celular Então eu decidi Comprar no Brasil E dividir em 10 vezes Sim E mandar o dinheiro Daqui pra lá E pagar Não sei o que foi mais certo Não sei Pois é 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 E aí E aí Um carro desse aí 100% elétrico Nossa Bebe Oi Oi gente Tá grito Eu esqueci o fone Vai ficar baixinho Ah é? É Vou ter que falar Pertinho assim Do celular Ah sim Porque vai ficar baixo Tá ouvindo Tá frio Aqui não tem lixo No chão Tem 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 folhas Não Uma coisa Você encontra uma coisa ou outra De lixo Lógico Porque sempre tem uns imundos Né? Sim Mas Como sempre Carro sempre parando Quando Quando Atravessamos a rua Né? Ou hoje Vamos Aqui na loja Que vende Várias coisas Videogame Livros E Eletrônicos Então Já vemos Uma coisa aqui Que é o Nintendo Switch Ó 329 Francos Nintendo Switch 329 Será que é Menos de 20% Ainda? Ou já é Com desconto? Com 20% De 80% Nintendos Switch 329 E quanto é só os 89,95 Os controles Os jogos são quanto? 69 69 Mario Kart 69 Os outros controles Pode apagar este? Vamos comprar Monopólio Ficar rica no jogo Fizendo os novos Monetinhos Fizendo os novos Gente Eu vou mostrar aqui pra vocês A LOL Muito solicitada No Brasil Né? Quanto aqui? 25,95 A LOL Surpresa E aí? É Minha gente Vou dizer o que? 25,95 A LOL Vamos subir Isso lá Deixa só ele pagar ali O Monopólio Pra gente subir Ó Pokémon Aqui tem É muito grande Velho Isso aqui O celular Aqui O meu tá 399 É igual o meu Aqui? 399 Samsung A70 399 Sim Samsung 169 iPhone 7 32GB 419 O 6 329 E assim vai Vou só filmar aqui pra vocês Porque eu não tô com O fone Vai ficar baixo Cadê o noivo O noivo iPhone É isso aqui? Não É isso aqui, né? 12 Não 11 809 XS Max 1199 XR XR Olha o Macbook Hum Ah Levinho E o Tablet 322 328 Bom Esse aqui é qual? Oni Plus? Você nem que celular é isso Tudo bem Xiaomi Aqui tem Alguns Xiaomi 149 399 Ó Todas as informações dele E O preço Que lindo Ah Olha lindo 1400 1249 128 1499 256 Será que pode abrir? Não sei Deixa Deixa estar Ai Rosinha Hum Que fofo É fofinho 5700 Francos Nossa 20 mil Mais de 20 mil reais 5700 Francos Mais de 20 mil reais Nossa Deixa eu ver O notebook O notebook Eu tenho 8 Eu tenho 8 Eu tenho 32 Eu vou jogar naquilo No móvel Um de 29 É É Vamos ver Só tem da ASUS Esse é grandão Esse é o que eu queria contar pra jogar Esse é o mesmo pra jogar 1424 Nossa Interrompemos a programação Para informar que não se paga Mais de mil francos Para jogar videogame Voltamos à programação normal O computador HP 2.799 francos 4 gigas 8 gigas Fica as cores E tá Fica colorido Depende de como você se posicionar Ele muda Muda Tá rosa agora daquele lado Agora tá daquele lado Agora tá azul Tá vendo pra mim As televisões O monitor do computador Ah, o monitor do computador Nossa, que monitor grandão Quanto giga? Quanto giga? Quanto de 27 a tela? 27 por cento Nossa 239 mil francos É um monitor Não Tá vendo? Sim Monitor Ah, eu entendi você perguntando Que é um monitor Já vi que é Ah, ele é curvado Massa Mas muito grandão Aí eu falando do HP Que também é grande, né? Sim Do HP não Do Coisa CPU É A CPU Lá a gente chama CPU 3.400 francos 3.400 francos 65 polegadas 999 francos Parece o número, não? Parece Parece 65 polegadas 700 francos 55 polegadas É A TV mais barata Cadê? Porque é uma TV mais barata A televisão mais barata é essa aqui, ó 400 francos 32 32 polegadas 32 Olha Olha o controle Nossa 55 polegadas 1899 E 5 1900 Arredondando 1900 francos Bonita Olha o controle Gente Eu tô passando aqui Rapidinho Porque Sumiu Simplesmente sumiu O final do vídeo E eu precisava terminar o vídeo Então eu vim aqui Primeiramente Dar um recadinho pra vocês É Eu achei que Sem o fone de ouvido Eu ia ficar muito baixo Quando eu penso que vai ficar baixo Não vai Quando eu penso que vai ficar normal Fica baixo Mas enfim E aí eu não Não quis falar muito Acabei não falando muito Sobre os celulares Mas se vocês quiserem que eu Faça a comparação Do celular aqui O valor Pra o Brasil E tal Aí vocês deixem aqui no comentário Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de dar o like no vídeo E ative o sininho da notificação Porque quinta e sábado Vai ter vídeo novo Tá? Vamos ver como é que vai ser janeiro Qualquer coisa Até três vídeos por semana Mas Você precisa deixar O joinha E precisa ativar O sininho Pra poder receber Todas as notificações Tá bom? Eu comecei a mexer Com a comunidade No No YouTube Então vai ser mais uma coisa Pra poder Me comunicar com vocês Tá bom? É isso Muito obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau, tchau